Um dia depois da morte de Steve Jobs, os admiradores do cofundador da Apple continuam a prestar-lhe homenagem. Enquanto à porta da casa do empresário em Palo Alto o sentimento é de pesar, uma pergunta começa a formar-se no mundo empresarial. Qual será o futuro da Apple sem Steve Jobs? Tim Cook, que sucedeu a Jobs em agosto, apresentou na terça-feira o último modelo do iPhone, o iPhone 4S. Isto acabou por ser uma desilusão para o mundo empresarial que esperava um iPhone 5. Alguns especialistas colocam em causa a capacidade inovadora da Apple sem o antigo homem forte ao leme. Certos peritos defendem que a distância entre a empresa da maçã e os concorrentes vai ser cada vez menor. A Samsung assume-se como a principal rival com os smartphones e os tablets Galaxy a ameaçar a liderança dos iPhone e iPad.